Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos na nossa primeira aula de aquecimento. Vamos entrando, vamos entrando aí para a live da Chefe Rosana. Quem é a primeira vez vai falando aí na live, que é a primeira vez que está por aqui. Vai aí também ajudando a gente aí no aviãozinho. Coloca aí para divulgar a nossa live com aquela pessoa que você acha que está precisando investir em alguma coisa para ganhar dinheiro na casa dela, para ganhar um dinheiro extra ou para fazer um dinheiro aí principal, uma renda principal. E também não esqueça de curtir a nossa live aí no coraçãozinho, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Chefe Rosana especializada em massas totalmente artesanais. E eu ajudo pessoas comuns, assim como você, a conquistar aí 6k por mês, mesmo que seja na cozinha da sua casa. Olha que bacana, muito bom, né gente? E hoje, no nosso primeiro dia aqui de aquecimento, o que é aquecimento pessoal? O que é aquecimento Rosana? Aquecimento nada mais é uma preparação pessoal, que a gente está fazendo para o nosso evento, o grande evento aí, que é a jornada do Chefe 6k, que vai ser aí nos dias 29, dia 30 e dia 31 do 3, agora, né? Então, gente, a gente já começa aqui, ó, né? Falando para vocês que é muito importante vocês participarem do aquecimento, tá? Porque aqui a gente vai trazer temas valiosos, temas assim, que é da própria aí dúvida, que vocês mesmo me mandam no direct, tá? Ou às vezes, a semana passada mesmo, a gente fez aí algumas perguntas, uma pesquisa, né? Vira e mexe, eu estou fazendo pesquisa aí por e-mail, tá? Para vocês aí sempre estar respondendo, para minhas dúvidas, né? Que vocês mais têm, as dificuldades que vocês mais têm aí no mercado de massas. Então, eu pego aí esses temas, né? Essas dificuldades, essas dúvidas e a gente vira um tema. Aí, esse tema é o aquecimento, a gente está colocando aqui essa semana toda, tá? De lives, que será aqui comigo, é, às 20 horas. Então, para você que quer realmente conquistar a sua liberdade financeira com massas artesanais e ser o chefe 6K de sucesso, vocês precisam estar comigo aqui todos esses dias, ok? Gente, esse evento aqui, ele é diferente, tá? de todos que eu já fiz. Então, vocês precisam aí estar ligados, tá? Só vai ter acesso, ó, uma coisa importante, gente, ele não vai ser gravado, tá? O nosso evento lá da Jornada 6K não vai ser gravado. Então, não vai ficar aqui no Insta, não vai ficar lá no YouTube, não vai ficar em lugar nenhum. Então, só vai ter acesso a esse evento quem se inscrever na Jornada, tá? Será a Jornada nesses dias aí que eu falei para vocês, no dia 29 a 31 de Março e vocês precisam se inscrever para ter aí as gravações da Jornada e será também por tempo limitado. Então, para você que ainda não se inscreveu, corra lá no link da minha bio depois que acabar essa live, tá? Não vá agora. Vá depois lá no link da minha bio e se inscreva, tá? Tem um link lá em azul, é só você clicar lá, aí você vai preencher lá os seus dados, que é o seu nome, seu e-mail, tá bom? Aí você também aproveita, entra no grupo de WhatsApp, porque lá nos grupos de WhatsApp, ele é um grupo, serão grupos silenciados, tá? Vocês não vão aí ficar tendo conversa alheia, não. Só vai mandar lá alguma coisa, só eu ou a minha equipe, tá? E tudo que a gente for mandar lá vai ser coisas assim importantes para vocês sobre essa jornada que a gente vai começar hoje, tá bom? E hoje, como é o primeiro dia, nós vamos estar nessa jornada, começando hoje, a gente vai até o dia primeiro, tá? Todos os dias vai ter live aqui comigo, então vocês, por favor, hein? Eu vou aguardar vocês aqui, certo? Gente, como eu te falei, né? As dúvidas lá que a gente sempre tá aí colocando em temas aqui, é feitas através de vocês mesmo, das pesquisas ou que vocês mandam pra mim lá no direct, então, por favor, quando eu mandar lá pesquisa pra vocês lá por e-mail, participem, respondem lá as perguntas, que é muito importante, assim, eu poder ajudar vocês também, tá? A cooperar com vocês, mesmo que seja aqui no gratuito, tá bom? Então, façam isso, ok? Muitas perguntas que fazem aí pra mim, gente, até coloquei aqui. Umas perguntas mais, uma das mais frequentes é, Chave Rosana, eu até sei fazer algumas massas, mas eu tenho dificuldade de vender as massas. Tem muitas pessoas que têm mesmo essa dificuldade, né, gente? Tem vergonha de vender, tem vergonha aí de falar, de cobrar se fosse precisar, né? Mas, gente, aqui eu estou aqui pra isso, tá? Pra ajudar vocês aí no campo de batalha, sempre dar ideias pra vocês de como vocês podem fazer pra vender as suas massas, tá? E essa semana vai ser muito voltado a isso também, a gente vai sempre estar aqui falando com vocês sobre isso, Tem pessoas também que eu percebo, tá? Pessoal, já vou estar dando spoiler aqui pra vocês. Muitas pessoas falam que tem dificuldade de vender. Esther, por favor, liga aquela lâmpada ali que eu esqueci de ligar. De vender, tá? Mas sabem que eu percebo, gente? Percebo que vocês têm que ter assim, a gente já vai falar sobre isso nos tópicos, né? Mas vocês precisam é ter muita constância no que vocês fazem, né? Tem pessoas aí que esses dias mesmo, tem uma pessoa que me procurou e falou assim, mas eu não vendo tanto assim massas. Uma que ele revende, né? Ele não é o chefe, ele não produz. Aí já é um ponto assim que eu acho que já é negativo, né? Pra ele conseguir chegar a ser assim o chefe 6K mesmo, né? Porque na verdade ele não é o chefe, né? Ele revende, ele amassa, né? Tem dificuldade pra ele ir na cozinha e tal. Mas aí eu fui dar uma olhada lá no Instagram dele, né? Porque quando me procuram assim, eu dou uma olhada assim no Instagram da pessoa pra me saber o que é que a pessoa tá fazendo de errado, que não tá conseguindo vender. Aí, pessoal, eu entrei lá. A última postagem dele foi em dezembro. Como que a pessoa quer vender se ela não está ativa nas redes sociais? Não tem como, né, gente? A gente precisa estar aqui sempre ativa, porque aqui é a nossa vitrine, né? A gente tem agora as redes sociais como nossos aliados, né? Como os nossos aliados. Instagram aí que tá bombando, né? Pra mim é a melhor rede social pra vender no momento, tá sendo o Instagram. Mas mesmo assim, a gente não deixa de postar no Facebook também. A gente não deixa de postar também no WhatsApp, né? A gente tem que tá aí sempre em todas as redes sociais ativamente. Tem que tá ativa nas redes sociais. Então, é isso que eu falo pra vocês, tá? Sejam sempre ativos. Olha aqui, gente. Eu coloquei aqui cinco tópicos aqui pra vocês. Cinco passos, né? Cinco passos mais importantes aí que vocês podem ter pra se tornar o chefe 6K de sucesso, tá? Primeiro aqui, gente, vocês precisam fazer o quê? É mudar a sua mentalidade. Vou contar uma história pra vocês. Eu tinha uma amiga, aliás, eu tenho, né? Uma amiga, ela é minha amiga ainda, né? Mas eu falo assim que eu tinha porque foi o que aconteceu. Aí, ela foi a primeira pessoa, primeira cliente, olha lá. Doze, treze anos, doze anos atrás. Primeira cliente que encomendou as minhas massas pro buffet dela. Ela também tava começando no ramo de buffet e ela encomendou. Eu tava começando a fazer as massas também, né? Tava pouco tempo lá fazendo e ela encomendou as minhas massas. Naquela época foi uma boa quantia. Eu lembro que eu fui e levei lá no freezer dela. Ocupou bastante espaço do freezer dela. Enfim, todos esses anos, essa cliente, amiga, né? Que ela era minha amiga também, da minha igreja e tal. Pegando as minhas massas. Aí, o que aconteceu? Teve uma conhecida nossa que entrou na... Acho que se eu não sabe, eu acho que foi na primeira turma. Primeira ou segunda turma minha de alunos. Ela entrou e, na primeira semana, ela já começou a vender as massas. Ela não tinha ideia nenhuma de fazer massas. Ela comprou meu curso online, tá? E ela começou a fazer as massas. Ficou, tá ainda fazendo, né? Tava contente e tal. E ela foi, um dia, encontrou as duas. E ela ofereceu a massa pra ela, né? Uma, a que tava fazendo, ofereceu pra outra que tem buffet. Que essa é a minha amiga. Aí, ela falou assim, nossa, mas você... Daí, ela levou, a que tava fazendo, levou uma amostra pra outra. E a outra gostou da massa. Ela falou, nossa, mas é igual da Rosana mesmo. Você aprendeu bem online? Sim, eu aprendi. O que aconteceu? Quebrou a mentalidade dela, mudou. Porque ela tinha o medo de aprender a fazer no online. Ela morria de medo de comprar o curso online e não aprender. E como no curso presencial é mais caro, ela não tava em condições de vir fazer o presencial. Aí, quando ela viu que a outra menina lá aprendeu a fazer no online e tava vendendo, ela mudou a mentalidade dela. Olha pra você ver, né? Como, às vezes, a gente precisa mudar a nossa mentalidade pra que as coisas comecem a nos favorecer. O que aconteceu agora? Ela tá feliz da vida, fazendo massas, vendendo as massas e tá pensando até em parar com o buffet dela e só ficar. Porque ela tinha buffet tradicional, né? Ela tinha só o buffet tradicional. Ela está pensando em começar a trabalhar só com o buffet de massas e ficar só vendendo as massas e tão feliz que ela tá com as massas. Então, pessoal, a gente precisa, tá? Em determinadas épocas da vida da gente, a gente precisa chegar num ponto que a gente precisa, sim, parar de ficar só olhando assim pra frente, assim, ó, né? Igual aqueles cabeços de cavalo. E olhar, gente, e olhar pros lados e ver que tem outras oportunidades, que as outras oportunidades podem nos beneficiar e trazer. Ela falou, eu tô tão feliz, Rosana, de ter feito o seu curso e tá vendendo bem as massas, que esse é o meu novo projeto de vida. Eu fiquei muito feliz essa semana que eu comecei com ela. Ela tá muito feliz. E eu também fico feliz porque eu estou ensinando, ajudando outras pessoas. Então, eu fico muito feliz, né? Então, gente, na mente da gente é o primeiro passo que a gente precisa. Porque lá tem tudo, né? O pensamento bons e o ruim. Então, a gente precisa focar nos bons, né? Ficar sempre com a mente aberta e com a mente positiva pra que as coisas aconteçam. Não adianta também comprar o curso lá, né? E ficar lá parada, lá, não fazer nada, né? Ficar lá olhando pro nada, né? Achar que as coisas vão acontecer e vai cair do céu. Porque não vai, né, gente? A gente sabe que tudo a gente consegue com muita luta, com muito trabalho, muito esforço e dedicação. Então, primeiro ponto aí, gente. A gente precisa, sim, mudar a mentalidade pra gente, assim, conseguir ser aí um chefe 6K de sucesso. Assim, como eu, graças a Deus, desde o começo, eu sempre tive certeza que esse negócio era pra mim, que ia dar certo. Teve dias de desânimo? Teve. Eu tive, sim. Mesmo porque antigamente não tinha nem rede social como tem hoje pra gente divulgar o trabalho da gente. Então, antigamente era muito difícil. A gente tinha que divulgar através de outdoor, através... Vai lá, você pega ele lá. Vai, você guarda aí, por exemplo, por favor. Através de panfletagem. Então, tudo era muito difícil, né? Pra gente conseguir uma clientela, era muito mais difícil do que hoje em dia. Hoje em dia, a gente coloca na internet só saber fazer uma propaganda bem feita, uma foto bem bonita, uma foto apetitosa, que vocês conseguem, sim, vender e bastante. Gente, olha, outra coisa, vocês precisam ser uma pessoa que planeja, né? Mas, além de planejar, vocês precisam que é o mais importante, é o executar. Eu percebo que tem muitas pessoas que elas sonham e sonham e sonham. É muito bom a gente sonhar, gente, mas é melhor ainda a gente fazer o sonho se realizar, né? Porque não adianta a gente ficar só lá sonhando, sonhando e não sair do lugar. A gente tem que planejar e sair do lugar e executar o que a gente tá sonhando, o que a gente tá planejando. Eu vejo muitas pessoas aí procrastinando o que ela gostaria de fazer na vida dela. Coloca a culpa no marido, coloca a culpa nos filhos, né? Coloca a culpa porque não tem carro, coloca a culpa porque... Gente, hoje em dia tá tão... o acesso às coisas... Hoje em dia tem Uber. Você não tem carro, você pega o Uber e vai pro mercado fazer compra, vai lá no atacadão. Se você quer fazer as coisas acontecer, você consegue, é só você querer, né? Hoje em dia as coisas estão, sim, mais fáceis. Na minha época não tinha Uber, tinha táxi, era muito mais caro do que Uber. Se eu não tivesse carro, eu ia pagar muito mais caro pra ir pro mercado, né? Mas vocês precisam, sim, tá? Planejamento é tudo, mas ainda você executar e saber executar de forma correta, ok? Ser uma pessoa constante é o que eu falei lá atrás. Vocês precisam ser constante, vocês precisam estar ativos aí nas redes sociais com o trabalho de vocês. Vocês precisam colocar na mente, não, eu sou um empreendedor agora, eu quero e eu vou fazer as coisas dar certo, sabe? Se colocar o seu negócio como uma empresa mesmo. Não deixar assim como, ah, hoje eu faço, amanhã já não faço mais, hoje eu tô com preguiça, hoje eu tô cansada. Não, vocês tem que colocar tudo, gente. Vocês tem que colocar metas do que vocês querem alcançar. A curto, a médio e a longo prazo. Vocês precisam fazer isso. E fazer ainda, colocar dias e horários que você vai trabalhar mesmo que seja na sua casa, tá? Eu sei que o dia a dia é difícil, o dia a dia não é fácil, a gente que é mulher, né? Tem filho, marido, é casa pra dar conta. Só que vocês precisam fazer um horarinho ali pra vocês fazerem, fabricar as suas massas. Fazer como que aquele horário fosse o seu emprego, né? Como se fosse o seu horário que você tivesse de entrada e de saída, tá bom? Vocês precisam colocar o negócio de vocês como empresa e se comportar como empresa. Porque você é a dona do seu negócio. E se você não fazer as coisas acontecerem, quem é que vai fazer por você? Né? A gente é a nossa, a cara da nossa empresa. Se eu não fazer as minhas massas aqui, quem é que vai fazer? Eu tenho ajudante, mas a minha ajudante, ela me ajuda na parte do recheio. Porque nas massas, quem faz sou eu. Então, se eu não tiver tempo pra fazer, como que eu vou ganhar o meu dinheiro? Né? Não tem como eu esperar a gente cair do céu, ficar lá sentada lá, vou orar de manhã, vou ficar sentada no sofá e esperar aparecer o de 6k no final do mês lá na minha conta. Não tem como, né, gente? A gente precisa, sim, Deus ajuda, mas a gente precisa fazer a nossa parte, pelo amor de Deus. Então, é isso que eu estava falando, ser uma pessoa que vai lá e executa, tá bom? Não espera as coisas caírem do céu. É isso que eu quero falar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu não tenho mais alguma coisa aqui que eu tinha pra falar. Vocês precisam, gente, ser assim, vistos aí, sabe? Aparecer aí na cidade de vocês como referência em massas, tá? Porque se vocês começarem a fazer esse passo a passo que eu coloquei aqui, ó. Se vocês começarem a executar isso, um por um, eu tenho certeza que vocês vão começar a ser vistos na cidade de vocês como referência em massas artesanais. Porque é assim que hoje eu sou vista aqui na cidade, tá? Muitas pessoas, a Associação Comercial, ano passado, até me procurou pra ajudar eles a dar um mini curso, né? Pra quem estava desempregado, no começo da pandemia. No começo da pandemia, eles estavam fazendo um projeto, porque as pessoas ficaram, né, desempregadas. Olha, se eu poderia dar uma aula pra eles, assim, ajudar, né, quem estava desempregado. A gente deu um mini curso ali, gratuito, tá, gente? Pra eu ajudar mesmo, fiz isso pra ajudar as pessoas. Mas ela falou, ela falou assim, Rosana, você poderia fazer esse projeto conosco? Você poderia nos ajudar? Porque você aqui em Sorocaba é vista como referência em massas artesanais. Olha que orgulho, gente, né? Como eu fiquei feliz da vida, quando eles me convidaram e falaram dessa forma. Por quê? Porque vale a pena você se dedicar ao trabalho de vocês. Vale a pena. Vocês vão ver os resultados positivos a curto prazo. Porque eu sempre tô aqui passando conteúdos de valor pra vocês, tá? Tô sempre passando aqui conteúdos que eu demorei tempo pra aprender. E sozinha, muitas das vezes, né, como eu disse, não tinha essa facilidade de WhatsApp hoje em dia, que a gente pode mandar um vídeo pro professor da gente, pro mentor. Ah, então tá certo. Daqui a gente aí. Meus alunos, às vezes, eu falo pra eles fazerem isso. Às vezes, tem dúvida, como eu não posso estar lá com eles. Eu falo, ah, manda pra mim, eu quero ver a sua foto, eu quero ver o seu vídeo, eu quero ver o que você tá errando, se você tá fazendo certo ou não. Antigamente, não tinha nada disso, né? Era tudo o e-mail ou o telefone mesmo, que era caríssimo a ligação. Antigamente. Se a gente fazia ligação DDD, era uma fortuna, né? Então, era assim que eu me virava. A maioria era ali, ó, na pochila. Não tinha essa praticidade que a gente tem hoje de olhar receitas lá na internet? Não tinha, né? Mas aqui, o que eu quero mostrar pra vocês, não é só receitas que vai te fazer ter sucesso, tá? Não é só receitas. Vocês precisam, ó, ter um bom mentor. Tá? O que é mentor? Eu sou uma mentora porque eu ensino algo que eu tenho maestria naquilo e eu ensino pras pessoas. Então, ter um bom mentor é o principal, é o primordial aí pra vocês conseguirem ter sucesso. Por quê? Porque eu vou passar passo a passo aí pra vocês que eu fiz, como eu disse, demorei anos pra aperfeiçoar alguma receita que não tava muito legal, né? Perdi, cheguei a perder algumas receitas que hoje eu posso passar pros meus alunos ou até aqui mesmo pra algumas pessoas. Às vezes a gente faz live de receita, tá? Eu posso passar o que é certo, correto, né? A receita certa. Outra coisa que muitas pessoas têm dúvidas, gente. Por exemplo, assim, fazer festas. Ah, eu quero fazer festa. Quero trabalhar com festa. Mas eu não sei por onde começar. Eu não sei o que eu faço. Não sei a quantidade que eu faço pra tal pessoa. Tudo isso eu já tenho já experiência vasta, né? Eu fiquei aí anos e anos fazendo buffet de massa show. Que, inclusive, lá na nossa jornada vai ter uma aula dessa. Quem ainda não se inscreveu, corre lá depois da live, pessoal, lá do link da BIM e se inscreva. Não vai perder. Porque lá eu vou fazer, dar uma aula na prática de como fazer buffet de massa show. Pra você que quer aí ganhar dinheiro nessa parte, nesse nicho, né? Porque são muitas as opções aí que a gente pode ganhar dinheiro com massas artesanais. Graças a Deus aqui no Brasil, nós, as massas, é muito bem aceitas, né? Então, é difícil ter uma pessoa que fale, ah, eu não gosto de massa. É muito difícil. A maioria das pessoas ama massas, né? Nós aqui no Brasil gostamos demais. Um comentário aqui. Oi. Caio e Niel, eu tenho esse sonho desse projeto de ter fábrica de massas artesanais. Mas me falta a matéria BIM e uma cozinha industrial equipada. Olha, Caio, né? Olha, Caio, é o seguinte. Acompanhe todos os dias, tá? Hoje é o nosso primeiro dia aqui de aquecimento. Acompanhe, eu peço fortemente que você acompanhe todos os dias. Ah, e depois a nossa jornada também, que é o primordial, o principal lá depois. Pra você ver que não precisa você começar com uma cozinha equipada, tá? Lá eu vou te mostrar que não precisa nada disso pra você começar. Por que não precisa? Ai, Rosana, será? Você tá falando? Será que é verdade? Eu tô falando porque aconteceu comigo, tá? Quando eu comecei, eu comecei na cozinha da minha casa. Aliás, não era nem na cozinha da minha casa. Era no fundo da minha casa. Tinha lá uma churrasqueira lá com uma pia lá no fundo da minha casa. Eu coloquei uma mesa lá, assim como essa que eu tenho aqui. E lá eu comecei minha produção de massas. Gente, pra quem quer começar, não precisa esperar você ter uma cozinha equipada, tá? Porque eu sei que tá muito difícil a gente ter condições pra esperar. Se você ficar esperando, seu sonho vai passar. Daqui a pouco você tá já mais velho, você não vai conseguir nem fazer as massas. Porque daí vai começar a doer aqui, a doer ali. Então, se você aí quer mesmo começar, eu vou te provar nesses dias que dá pra você começar com muito pouco, tá? Inclusive, tem uma aula lá, se eu não me engano, é na uma ou na primeira ou na segunda, que vai falar sobre isso. Qual é o valor aí que você pode iniciar no ramo de massas e já começando a ganhar dinheiro mesmo na sua casa, tá bom? Assista as lives, tá bom? Não perca, nem um dia. Que eu tenho certeza que eu vou ajudar você a realizar o seu sonho aí. Tem mais alguma pergunta? É, o Wilson Marques, não, ele falou assim, mandou um abraço pra mim. Chefe Wilson, restaurante Fizelli. Um abraço, chefe Wilson, restaurante Fizelli? Eu acho que é Fizelli. Olha, muito, seja muito bem-vindo aqui na nossa live de aquecimento. Muito, muito feliz de vocês estarem aqui comigo, né? Eu adoro fazer esse meu trabalho, né? Pra quem não sabe, assim, não me conhece, que tá vindo agora aí, já faz já 13 anos que eu tô na lida, aí no campo de batalha com massas artesanais. Eles amam o que eu faço, sabe? E assim, eu vi um amor maior ainda, que é no ensinar o que eu sei fazer. Então, aí, tem uns dois anos que eu descobri essa minha nova paixão, que é ensinar as pessoas a fazer as massas, as minhas receitas deliciosas, que aqui na minha cidade faz sucesso total. E os meus alunos também, já tô vendo muitos, muitos frutos aí sendo colhidos, dos meus alunos fazendo sucesso também na cidade deles. E essa semana vai ser a semana recheada de conteúdo, de conteúdo de valor, que vai trazer benefícios muito positivos pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês aí participem, tá? Podem fazer perguntas, que eu vou tá sempre aqui procurando responder uma pergunta ou outra, tá bom? E é isso, gente, cada dia comigo aqui, né, que eu já falei, olho principal, gente, anote tudo. No dia do evento, vocês anotem tudo que vocês tiverem dúvida e depois vocês podem ir lá fazendo perguntas lá, que vai ter lá um espaço pra vocês perguntarem e tal. Vocês podem perguntar, que eu vou tá pronta a responder aí vocês. O que eu consegui responder, a gente vai responder, tá bom? E é isso, pessoal. Quer ser um chefe 6K de sucesso mesmo na sua casa, tem como, tá? É o primeiro que falou é o Caio, né? Tá bom, Caio? Fique aí atento aí nos nossos conteúdos. Quem ainda não me segue no YouTube, pode ir lá no YouTube, que tem bastante também, é... Bastante conteúdos lá, que já pode ir ajudando vocês. Lá eu também estou, né, como chefe Rosana Pereira. Certo? E é isso, pessoal. Quem não se inscreveu, por favor, corre lá do link agora, depois que a gente acabar essa live e se inscreva no nosso link lá na bio do Instagram, tá? Voltando a falar, não vai ser gravada as nossas aulas, gente. As nossas aulas não vai ser gravada. Só vai ter acesso quem se inscrever mesmo, que é um evento fechado. Só pra quem se inscrever, pra quem realmente aí quer ser um chefe 6K. Se tiver mais alguma pergunta, pode fazer, que daí antes de eu encerrar a live eu já respondo, que daqui a pouco a gente já vai encerrar a nossa live. Então, perguntar os utensílios e equipamentos pra começar, depois que você vai responder agora. Ah, tá. Sabe, gente, eu vou elaborar, né, a minha aula vai tá lá nos dias que a gente colocou, né, dia 29, dia 30, dia 31, que vai sim tá todas essas explicações. Porque não tem como eu explicar agora, porque eu não me preparei aqui pra essa aula, tá? Vai ter aula tudo lá, explicando o que você precisa pra iniciar, o valor aí que você precisa pra iniciar, tá? Que dá pra você começar. Posso te já adiantar que dá pra você começar com pouco, tá? Não precisa já sair querendo comprar o melhor cilindro, a não ser que você tenha aí condições pra investir, né? Porque tem gente que sai do emprego, do CLT, tem um dinheiro guardado, eu quero investir pra me empreender, eu tenho lá um valor X e não vai me fazer falta eu comprar já um cilindro bacana aí de 4 mil reais. Mas pra você que não tem condições, assim como eu não tinha na época, eu comecei com um cilindro, mas bem mais baratinho, aí depois eu fui subindo conforme foi entrando o dinheiro, eu fui investindo e melhorando. E hoje eu tenho o ateliê aqui, graças a Deus. Tem bastante coisa aí no Instagram, tem eu mostrando o ateliê, tá? Pra vocês que estão chegando agora, dá uma olhada lá pra vocês verem como que é o ateliê, dá uma olhada pra vocês verem como é as massas que eu faço aqui, que forma que eu trabalho, tem bastante conteúdo. Vai dar uma maratonada aí nos meus conteúdos, tá bom? E lá na jornada vai ter tudo isso aí pra vocês, tá? Aqui é só um aquecimento mesmo, porque é muito conteúdo, não dá pra mim passar aqui, ó, tudo de uma vez, tá bom, gente? Mais alguma pergunta? Tem, da Judy Matos. Oi, Judy Matos. Indica, por favor, uma máquina de massas pra comprar que seja em conta. Então, Judy, ó, eu, como eu falei, né, vai ter essa aula lá, ok? Mas eu posso, eu vou indicar uma aqui, que eu indico pros meus alunos, que é por volta de uns 400 reais, tá bom? Que dá pra você começar, certo? A marca dela é da Anodilar, ela é elétrica, certo? Tem como começar com uma mais barata? Tem, só que daí ela é manual, certo? Mas pra quem aí quer começar com uma elétrica, tem essa Anodilar, que é elétrica e é por volta desse valor, certo? Gente, eu amei tá aqui com vocês. Tem mais alguma pergunta? O Wilson falou que tem dificuldade no Culli e Júnior, eu acho que ele quis dizer canelone. Canelone, será que é isso que o Wilson quis dizer no canelone? Sim, foi. Bom, se for no canelone, depois a gente vai ter, depois da nossa jornada aí, né, que vocês vão assistir, lá vai ter bastante coisas, daí lá você já vai ter uma ideia do que você vai poder fazer, como você vai poder fazer pra tirar todas as suas dúvidas e dificuldades que vocês têm, tá bom? É por isso que eu tô aqui, pra ajudar vocês, mas aí tem todo o cronograma do que eu preciso falar, de quando eu vou falar e pra gente poder aí se alinhar, tá bom, pessoal? Gente, eu amei tá aqui com vocês, aguardo vocês amanhã às 20 horas novamente, com outro tema, com outro tema aí que vai aí ajudar vocês aí a ter sucesso com massas artesanais. Boa noite pra vocês e fiquem com Deus e até amanhã.